E aí, pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Espero que as aulas anteriores tenham sido válidas para vocês, foram feitas com muito carinho e estamos chegando já nos finalmentes do período entre guerras, período que foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como nós já tínhamos combinado. Vocês já passaram pela Revolução Russa, de 1917, formação da União Soviética, a ascensão do estalinismo no poder, que foi o primeiro sistema totalitário de esquerda, e agora, finalmente, nós vamos estudar o fascismo e o nazismo. Para começar, pessoal, eu gostaria de frisar aqui com vocês que o fascismo veio primeiro que o nazismo. Muita gente acha que o nazismo foi o primeiro sistema encabeçado por Adolf Hitler. que criou-se o sistema totalitário. Mas não, o fascismo veio primeiro. Muitas propostas, muitas ideias do nazismo nasceram primeiro com o fascismo na Itália. Então, nós vamos começar frisando isso com vocês. Esse é um assunto que eu acredito que seja um dos mais discutidos, mais comentados, referente ao século XX. Afinal de contas, mesmo as pessoas que tenham pouco conhecimento de história, creio que já ouviram falar ou saibam quem seja Adolf Hitler. Por ódio, por... enfim. Aqui a gente não vai quantificar ou qualificar a índole desse líder. Nesse momento, nós vamos conhecer o que foi o sistema totalitário e o que foi o nazifascismo. Para começar, eu gostaria de exemplificar o que realmente é o totalitarismo. O próprio nome já diz totalitário, vem de total. É o poder total nas mãos de uma única pessoa. Mas eu resgatei no dicionário para vocês, para ficar mais fácil. O totalitarismo é um sistema político ou uma forma de governo que proíbe partidos de oposição, que restringe a oposição individual, ao Estado e às suas alegações e que exerce um elevado grau de controle na vida pública e privada dos cidadãos. É considerado a forma mais extrema e completa do autoritarismo. Nos Estados totalitários, o poder político é geralmente detido por autocratas, que recorrem a extensas campanhas e propagandas difundidas por meio de comunicação de massa detidos pelo Estado. Enfim, totalitarismo, como eu frisei, é quando um único indivíduo tem total poder nos suas mãos. A gente pode traduzir totalitarismo para ditadura? Sim. É praticamente a mesma coisa. Mas nós temos vários tipos de totalitarismo. Nós temos totalitarismo de direita, de esquerda, enfim, dentro de vários tipos de regime político, não é apenas em república ou mesmo em monarquias. Então, a gente tem várias formas de conhecer o totalitarismo. Para que a gente possa entrar nesse assunto especificamente, nós temos que ver como que o mundo estava naquele momento pós Primeira Guerra Mundial, em especial a Europa. Nós sabemos que a Europa estava completamente devastada, territórios completamente destruídos, uma gravíssima crise econômica assolava praticamente todos os países da Europa, um índice de desemprego nunca visto antes e tudo isso gerava fome. E a gente sabe que fome é um dos grandes ocasionadores de revoltas e de mudanças também. Sempre na história da humanidade, a fome esteve muito presente nas mudanças. Havia um descrédito muito grande com os regimes democráticos nesse momento. E, a gente não pode esquecer também, que havia um fortalecimento de regimes extremistas, como nós vimos anteriormente, a própria União Soviética traz um regime de esquerda extremista, que era o estalinismo. Então, nós tínhamos de um lado a extrema esquerda, a ideologia comunista vinda da União Soviética, e do outro lado, a extrema direita, que eram ideologias antidemocráticas, então, contra a democracia. Então, nós temos esses dois lados que vai permear todo o século XX, o início do século XX. Como vocês viram anteriormente, recentemente, para o nosso assunto, foi o crash da Bolsa de Nova Iorque. O que ocasionou, entre tantas outras coisas, principalmente o descrédito do liberalismo, que os Estados Unidos tanto se orgulhavam com o liberalismo econômico deles, vem um descrédito muito grande. E também, em consequência disso, como nós estudamos anteriormente, a União Soviética se fez valer muito como propaganda, já que esta foi a única região que não sofreu nenhuma consequência da crise da Bolsa de Nova Iorque. Enquanto que todo mundo capitalista, começando pelos Estados Unidos, passando por toda a Europa, até desde o Brasil, que foi o nosso fim, da república oligárquica e também do nosso rico ciclo do café, vai trazer também uma consequência muito grande para o restante do mundo. Porém, a União Soviética vai usar isso como uma propaganda, que o sistema capitalista é um sistema frágil e que ele, sim, tem um sistema muito forte, que é o comunismo. E vai começar a expandir essa ideia perante outros países. Os países que estão sofrendo muito com as consequências do pós-guerra e agora com as consequências da crise econômica de 1929, vão começar a almejar um sistema socialista, quem sabe por uma mudança ou uma novidade. Nasce ainda, anteriormente é isso, o fascismo na Itália. Na verdade, não é coincidência que o fascismo nasce junto com a União Soviética. Enquanto a União Soviética está se formando na Rússia e no leste europeu, a Itália vai se fortalecer com o sistema totalitário fascismo. Como eu disse, nasce na Itália, o líder é Benito Mussolini, que ele ficou conhecido como Dutch, o condutor, o líder. Tudo isso acontece no pós-primeira guerra mundial, onde a Itália também estava destruída, gravíssima crise econômica, fome, e nasce aí o partido fascista. Eu gostaria que vocês prestassem a atenção, porque essas características, elas quase todas vão se repetir também em outros sistemas totalitários, em especial no nazismo. Também vai se repetir no franquismo na Espanha, no salazarismo em Portugal, mas em especial na Alemanha. Então, a Itália faz nascer ainda no início da década de 20, o ideário fascista, trazendo um militarismo muito forte, ameaça e oposição, um nacionalismo exacerbado, inclusive isso vai trazer uma ideia de superioridade da sua nação perante as outras. O que o fascismo vai trazer de muito característico é o resgate do passado do Império Romano. A Itália tinha muito orgulho daquele passado glorioso que foi o Império Romano na antiguidade. E no pós-primeira guerra, eles estavam se sentindo extremamente arruinados, desprestigiados, enfim, estavam com uma certa vergonha até do que aconteceu com eles na primeira guerra. Afinal de contas, embora eles não tenham terminado ao lado da Alemanha, eles começaram ao lado da Alemanha a primeira guerra mundial na Tríplice Aliança. E isso fez com que o desprestígio da Itália, mesmo tendo abandonado a Alemanha ao final, quase ao final da guerra, fez com que ela tivesse esse desprestígio. E a Itália, com os tratados de paz em 1918 e o tratado de liberdade de 1919, alguns territórios que foram prometidos para elas não retornaram, enfim. A Itália estava realmente numa situação bastante ruim. E aquele passado glorioso, o Império Romano, eles fazem renascer como uma espécie de glória daquilo que eles viveram lá na antiguidade. Outra característica, era muito própria, do totalitarismo é unipartidarismo. Só existia um partido único. O anticomunismo radical, o que vinha de encontro com os interesses da burguesia italiana, já que o comunismo traz o fim da propriedade privada, era uma forma da burguesia manter as suas propriedades. Então, isso fez com que afastasse o medo de uma revolta bolchevica, aos modos do que aconteceu na Rússia, no território italiano. Então, a proposta de trazer a ideia do socialismo para a Itália, a burguesia não estava contente. Então, seria uma forma de acabar com o comunismo, que era um risco, sim. E uma coisa muito importante é o culto ao Estado, que, inclusive, vem desse passado glorioso do Império Romano. Então, o culto ao Estado, o orgulho do próprio Estado e, principalmente, o do líder supremo. Muitas propagandas são feitas para demonstrar o quanto o líder é quase que um Deus. Então, por isso, praticamente todos os sistemas totalitários nós sempre associamos ao nome de um líder. sempre tem a personificação do líder. Dificilmente a gente consegue desassociar, por exemplo, o estalinismo de Stalin, é óbvio, pelo próprio nome, franquismo de Franco, na Espanha, mesmo o fascismo com o próprio Mussolini, o Dutch, ou o nazismo com Hitler. Então, é a liderança, a personificação do líder, o endeusamento, quase, do próprio líder. O símbolo do fascismo, ele também é um símbolo da antiguidade. São vários gravetos unidos. Então, eles representavam que um graveto, apenas sozinho, você pode quebrar com facilidade. Mas, se você unir todos e enrolá-los todos juntos, eles têm mais força. Você dificilmente vai conseguir quebrar. Então, é a força, a união dos gravetos e com um machado no meio que representa o trabalho. Esse é o símbolo do fascismo. Vem de feixe. Em 1922, um acontecimento muito importante marca realmente a ascensão de Mussolini. Foi o que ficou conhecido como a Marcha sobre Roma, que, na verdade, foi uma passeata para a demonstração de poder do partido fascista. Aqui, essas imagens são imagens reais. E, abaixo, nós temos que ele foi elevado, o próprio Mussolini foi elevado a primeiro-ministro instaurando uma ditadura. Aqui, ao lado, nós temos uma imagem, como eu disse, dessa exaltação, o Império Romano tem uma escultura da Antiguidade Romana à frente de Mussolini como um grande general. Ele começa já, a partir do momento que ele tem a ascensão dele, que começa uma perseguição à oposição. Ao fim do pluripartidarismo, como eu disse, é o unipartidarismo, só existe um partido que passa a ser o partido fascista. E, em 1929, é assinado o Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão trata-se de um acordo entre a Itália e o Vaticano, onde o Vaticano se torna realmente um Estado independente. É uma forma, inclusive, que o próprio Mussolini tem de trazer o Vaticano, trazer a Igreja ao seu lado. E, então, em 1929, é trazido o ideário de que, a partir de agora, o Vaticano se torna um Estado independente. E a Itália vai ter liberdade para trabalhar da forma que ela quiser dentro do sistema totalitário fascista. Ao lado, nós temos um M, um arco em M gigante, que demonstra o quanto essas propagandas, esses símbolos, são muito fortes. E, abaixo, nós temos a juventude fascista num momento de operação, num treinamento, o que também demonstra o quanto os sistemas totalitários, desde a formação da criança, direcionavam para um pensamento totalitário, para um pensamento rigidamente militar. porém, Mussolini consegue, em pouquíssimo tempo, reerguer a economia italiana, um grandíssimo investimento na indústria de base, o que fez com que gerasse emprego, a própria burguesia italiana vai ter muita vantagem, e começa uma ostensiva exploração às colônias. Acontece um arrocho salarial, que seria uma espécie de congelamento dos salários, o que faz com que diminua sensivelmente a inflação, o que vem de um agrado daquela população que estava sofrendo tanto com o pós-primeira guerra, em que ele realmente foi um líder tão desejado que conseguiu tudo isso, porém, a um preço muito grande. Finalmente, chegamos na Alemanha, na Alemanha nazista. Então, o nazismo nasce na Alemanha, com o seu principal líder, Adolf Hitler, que ficou conhecido como Führer, que também é o condutor, o líder, ou também a gente pode traduzir o Führer mais tarde como imperador. Ele gostava de ser tratado dessa forma. Tudo começa quando a Alemanha, sendo o Tratado de Versalhes em 1919, em que vocês já estudaram comigo lá na Primeira Guerra Mundial, que foi o tratado que acorda em todos os países tidos como vencedores da guerra, em que, finalmente, a Alemanha é decididamente quem ocasionou a Primeira Guerra Mundial. foi ela que ficou como a ocasionadora e que proporcionou toda a Primeira Guerra Mundial da forma que foi. E acaba que boa parte daqueles do território alemão acaba se perdendo, a Alemanha perde o território que ela tinha conquistado da França na Guerra Franco-Pruciana em 1870 para a França, a região da Udassa-Lorena, entre outras coisas, a Alemanha vai ter um ano de guerra imenso, milhares de marcos passam a ser as dívidas que os alemães passam a ter com o restante do mundo. Praticamente, todos os países europeus acabam recebendo, de alguma forma, a Alemanha como sua devedora, o que traz um envergonhamento muito grande. A Alemanha passa a se sentir muito envergonhada, então é realmente uma humilhação, nós podemos dizer que o Tratado de Versalhes foi uma grande humilhação para os alemães. Em consequência, trouxe também grande enfraquecimento, um índice de desemprego nunca visto, uma altíssima inflação nunca antes assistida em toda a Europa e um pouquinho antes ainda de acabar a Primeira Guerra Mundial foi formada a República de Weimar, tentativa de transformar a Alemanha numa república que foi um grande fracasso. na cidade tem esse nome por causa da cidade, Weimar que se fica na Alemanha. Mas o nazismo vem de encontro com uma coisa muito importante que era o descrédito à democracia. Então, como os alemães estavam sofrendo demais com todas as consequências, primeiro, da Primeira Guerra Mundial, na sequência do próprio Tratado de Versalhes, eram muitas consequências negativas para aquele povo e a democracia estava demonstrando ser frágil perante o que estava acontecendo nos países vizinhos como a Itália, já fascista e a União Soviética, já num sistema totalitário estalinista, então, os alemães passam a acreditar que somente com uma ditadura, somente com um sistema totalitário aqui, nós conseguimos ter paz, voltarmos a crescer. É quando nasce o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção que a palavra socialista entra no nome, aqui traduzido em português, do nazi, que passa a ser a abreviação do Partido Nazista. Então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães nasce a partir de agora. Os princípios são baseados no fascismo, como nós já vimos anteriormente, porém, com uma grande diferença da superioridade racial. Hitler passa a divulgar que apenas a raça que é a raça pura, que é a raça realmente que deveria permanecer como detentora de todos os poderes no mundo. E começa uma propagação do ódio às minorias, homossexuais, negros, ciganos, dessa mulher de Jeovás, deficientes tanto mentais quanto físicos, independentes da raça, até mesmo dos próprios alemães, deficientes físicos e mentais, e dos judeus, infelizmente, na sua grande maioria, que a gente vai chamar isso de antissemitismo e que vai gerar o holocausto, que é um outro assunto que depois a gente vai trabalhar sobre isso. Ele também traz uma ideia que vai agradar muito ao povo alemão, de uma forma geral, que seria a teoria do espaço vital. A ideia é de expandir geograficamente o nazismo e reunir a raça ariana num só território. Aqui nesse mapa a gente consegue ver, inclusive, o território perdido pela Alemanha na Primeira Guerra Mundial que formava o corredor polonês, que era uma forma de chegar a Polônia até o mar, dividindo a Alemanha em duas, o que vai ser o grande propagador, o grande estopim da Primeira Guerra Mundial. Em 1923, é um ano decisivo para o Partido Nazista. Foi uma tentativa de golpe. Hitler, como outros líderes, Goebbels, entre vários outros líderes nazistas, tentaram fazer um golpe, estavam numa cervejaria em Munique e acabaram sendo presos. Não deu certo esse golpe, eles estavam arquitetando o golpe. Spell também estava do lado, o grande arquiteto de Hitler. Hitler foi preso junto com os amigos e na prisão ele escreve o livro que ficou conhecido como o grande Manual de Instrução do Nazismo, que é o Menkopf, Minha Luta. Nesse livro, que é uma espécie de Manual de Instrução, constam as ideias, os planos e principalmente a ideia de vingança. E para esse povo alemão que está envergonhado, está humilhado pela Primeira Guerra Mundial e por tudo que aconteceu na sequência, traz uma ideia que apenas Hitler para nos salvar. Só Hitler para nos salvar. Essa ideia passa a se propagar depois que Hitler sai da prisão. e consegue publicar seu livro, ele passa a divulgar esse ideário nas portas das fábricas, etc. E como tinha a ideia do Partido Socialista no meio, a população alemã começa a ter uma ideia de que Hitler realmente seja o grande salvador. Ele é elevado a chanceler em 1933 e é instaurada a ditadura. Acontece um incêndio misterioso no parlamento alemão e a Alemanha entra em estado de emergência. imediatamente Hitler dissolve todos os sindicatos de esquerda. Aqui a gente já começa a perceber as manipulações e a arquitetura daquilo que virá a ser um grande partido totalitário. Em 1934, já Hitler, como chanceler, morre Hindenburg. Hindenburg, ele era o presidente da República de Weimar. Com a morte de Hindenburg, acaba também a República de Weimar e Hitler definitivamente assumiu o poder. É instaurado o terceiro Reich, o terceiro império alemão. E, a partir daqui, não há mais nenhum partido político que não seja o Nazi. A partir de agora, é o fim de todos os partidos políticos. Hitler passa a investir pesado em propagandas, a publicidade é muito usada naquele momento em rádios, em cinema, e faz com que Hitler comece a ser endeusado, como nós já vimos anteriormente, que é a personificação do líder. O líder supremo, ele passa a ser endeusado. Naquele momento, Hitler convoca, é feita as Olimpíadas em Berlim, que era uma forma também de propagandar a raça ariana, a raça pura. Naquele ano, um histórico muito marcante foi que um negro conseguiu medalhas de ouro no atletismo, mas Hitler se recusou em condecorá-lo. pela sua raça. Alguns meses, pouquíssimo tempo depois da ascensão de Hitler, definitivamente como o Führer, em 10 de maio e 21 de junho de 1933, acontece um episódio muito marcante também, que é a queima de livros pelos nazistas em praça pública. Todos os livros que eram uma ameaça ao regime, bem como propagassem qualquer ideia do judaísmo, deveriam ser queimados. Isso ficou muito conhecido, isso marcou muito a história já no início do nazismo e esse episódio é narrado, quem já leu, no livro A Menina que Roubava Livros. Quem não leu, é uma dica que eu deixo aqui que vale muito a pena para vocês verem A Menina que Roubava Livros. Do mesmo modo que aconteceu com a Itália, não vai acontecer diferente com a Alemanha. Há uma recuperação muito rápida da economia alemã, há uma rocha salarial também aos moldes da Itália, a elevação da economia de forma muito rápida e um desrespeito ao Tratado de Versalhes. Uma das primeiras coisas que tinha no Tratado de Versalhes, uma das primeiras obrigatoriedades da Alemanha era a não-militarização. e ele se respeita e começa um processo de militarização ostensiva. O que também agrada muito a indústria bélica e a burguesia industrial alemã, porque além de gerar muitos empregos, também gera muitas divisas. A burguesia industrial metalúrgica vai se fazer valer muito desses valores que chegam agora com a indústria bélica, com a indústria das armas. E a Alemanha passa a incorporar no seu cotidiano o militarismo de uma forma muito forte. E começa definitivamente a expansão do espaço vital. Hitler começa a querer anexar as regiões onde ele acusava ser da própria língua, da mesma língua que eles, da mesma raça, anexando assim ele desrespeitava a língua das nações. E à medida que ele tentava anexar, como foi o exemplo da Renânia, dos Sudetos, de uma região da Tcheco-eslováquia, à medida que ele tentava anexar, a língua das nações que era encabeçada naquele momento pela França e pela Inglaterra cediam. Isso, inclusive, há uma repercussão negativa porque a impressão que se dá é que a Alemanha, à medida que ela queria conquistar esses territórios, simplesmente a Liga das Nações, ou seja, a Inglaterra e a França cediam covardemente. não é covardemente. A proposta da Liga das Nações, como nós estudamos ao final da Primeira Guerra Mundial, era uma proposta de paz, era uma proposta de manter a paz mundial. Se isso era o desejo da Liga das Nações e dos países que o envolveu a Liga das Nações, era uma forma que a Inglaterra e a França se encontravam de tentar não ter outra guerra, já que os países mal tinham se reconstruído da Primeira Guerra e já estavam percebendo uma ameaça da Segunda Guerra desde a ascensão do nazismo. Então, nesse momento, Hitler já está aliado ao Mussolini fascista, nesse momento, inclusive, já aconteceu a Guerra Civil Espanhola, que foi o ensaio da Segunda Guerra Mundial, porque Hitler e Mussolini usaram das suas estratégias de guerra como testes na ascensão de Franco na Espanha em 1936, em 1937, o que faz com que a gente perceba que essa guerra está iminente. A qualquer momento pode acontecer a guerra. E à medida que a França e a Inglaterra cediam, eles chegaram a um ponto que falaram nós não vamos mais ceder nada, o próximo território invadido pelos nazistas nós declararemos guerra. E que foi o que aconteceu em 1º de setembro de 1939, quando Hitler invade a Polônia, território esse que era, fazia parte da divisão da Primeira Guerra Mundial para formar o corredor polonês num acordo muito estranho que Hitler faz com os soviéticos em que além dos soviéticos prometerem não agressão mútua também existiria divisão. Uma parte ficaria para a Alemanha e uma parte ficaria para a Rússia do território polonês. E com isso inicia definitivamente a Segunda Guerra Mundial. então isso é um resumo bem breve que eu tentei fazer para vocês sobre o nazifascismo aqui nós temos uma foto bastante clássica e emblemática onde nós temos o Dutch Elfeur de um lado Mussolini e do outro lado Hitler formando assim aquilo que a gente chama de nazifascismo as grandes forças que ocasionaram a Segunda Guerra Mundial. Aqui temos um selo postal italiano e o que evidencia mesmo a força desses dois líderes da Segunda Guerra Mundial. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido essa breve rápida explicação de um assunto tão importante para a formação da nossa história da nossa identidade como cidadãos desse mundo que nós vivemos hoje. Espero que isso tenha sido válido para vocês. Não esqueçam que nossas atividades estão postadas já no CEAP. Quem não fez ainda as atividades anteriores corra lá e todas as nossas todas as quintas-feiras nós temos nossos encontros síncronos. Então, na próxima quinta-feira nós nos encontramos. Traga umas dúvidas comentários é sempre muito bom ouvi-los. Então, por isso eu fico à disposição. Qualquer dúvida também podem mandar perguntas para mim. não precisam esperar ter a nossa aula síncrona. Estou à disposição. Espero que vocês estejam bem, pessoal. Com muito carinho estou com muitas saudades de vocês. Um forte abraço e a gente ainda vai se encontrar em breve. Um abraço, pessoal. Tchau, gente.